Oi pessoal, vocês lembram da macaxeira que nós cozinhamos, está com a mensagem de balde? Antes de cozinhar totalmente, que é uma parte, vai fazer macaxeira frita. Esse é a quantidade de macaxeira que tiramos para a gente fritar, tá certo pessoal? E assim, fica uma delícia a macaxeira frita. E antes já fizemos ela de cascando e fritando. Aí não ficou tão gostosa não, porque ela fica muito dura. E ela assim, já ela cozinhada, ela fica bem macia, bem suculenta. Você pode servir com vários tipos de comida. E vale muito a pena pessoal, é muito gostoso. Ela já cortou uma parte ali, no tamanho ideal que a gente gosta. Que é assim, que na verdade ela é o ideal, porque ela fica macia depois de frita. Se a gente cortar muito fina, ela vai ficar seca demais. Aí o que é que acontece? Retiramos, antes dela estar muito mole. Cortamos, entira aqui a gente, e tira ideal. E levamos para fritar. E serve-se como se fosse batata frita, tá certo pessoal? O gosto é muito semelhante, muito semelhante. E assim, você pode fazer isso para servir um almoço, quando você vai fazer. E assim, um almoço, Cris, quando a pessoa cozinha macaxeira, que recebe visita, não é? Sempre que a gente, a gente do sítio, recebe visitas assim, de longe, da cidade. E a gente gosta de servir alimento... Saudável. Saudável. Uma macaxeira, um feijão verde. Aí no caso da macaxeira, você bota muito no fogo. Depois você separa uma parte, antes de estiver cozinhada, e você faz isso e coloca na mesa um prato de macaxeira frita. E tenho certeza que todos os convidados vão adorar. É verdade. A disputa é se vai dar para todo mundo, não é, Cris? É verdade. Aqui a gente ama demais, as crianças super adoram mesmo. Porque, olha, é um alimento muito saboroso, tá certo? Apesar de estar colocando a macaxeira no óleo, o óleo está bastante quente. Tem que estar assim, viu, pessoal? Para ela não pegar no fundo da panela, da frigideira, né? Aí ela vai colocando. Pode colocar uma quantidade boa e depois vai virando até chegar ao ponto que se deseja. É, porque é essa ação... E é bem rápido, porque como a macaxeira já está pré-cozida, é só dourar que você já tira. Aqui está bem quente. Já está quase endoitecendo, por isso que a imagem não está tão boa. A gente começou a fumar desde cedo. Mas, assim, tudo na paz. Tudo silencioso. A gente está tendo falta das visitas, não é, Cris? Aquelas ladrinhas do bairro que eu venho. É, hoje a gente está... O sábado da gente está sendo triste. Tem a... O normal também? É. Abusa, estressa, mas é tão bom. Ó, está vendo que já estão ficando... Deixa eu aproximar mais, Cris, para ver. Está vendo que já está ficando douradinho. Rapidinho, rapidinho, assa. Uma bota todinha, continua mais. Vai, Cris, entuda. Começou já. Bem, menina, aqui está o resultado. A gente está dando uma gaxeira suíça. Não colocando sal, porque na sua cozinha ia colocando sal. Mas está perfeito. Delicioso. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de queijo ralado. Porquinhos, está bom. Porque Cris gosta das coisinhas bem temperadas. Isso é verdade, eu gosto disso. Mesmo sabendo que não é saudável. Mas é gostosa, eu gosto de sinal. Está bom, Cris, com tudo queijo ralado é esse. Agora, eu vou te perguntar, mas está gostoso. E se eu, olha... Um... Trocando... Está bom. Cris, hoje está se enxerindo, está me fazendo inveja. Hoje não tem alguém para filmar. Tem que ser uma filmando e outra com a zentra. Ela fica se enxerindo. Provando todos os alimentos. Perfeito, Cris. Indica para o pessoal fazer. Comida, uma alternativa, está certo, pessoal? E novas dicas virão. E aí, Cris, a macaxeira acabou nisso? Não, amanhã vai ter novos vídeos com macaxeirinha. É, aguarda, aguarda. A gente está preparando. Afinal, a gente não ia cozinhar só para comer cozida e fazer batata frita, não é, Cris? Eu tenho que fazer o... Dar macaxeira para usar, fazer o bolinho de macaxeira. Ah, pois... Usando o queijo ralado. Pessoal tem que aguardar para amanhã, Cris. Ah, mas fica na ansiedade, hein? Pessoal aí, dê joinha, curtam, compartilhem, indiquem nosso canal, invita o WhatsApp, pelo Facebook, da maneira de vocês. Divulguem o nosso canal, isso vai motivar com que a gente faça novos vídeos, não é, Cris? Tragam mais um para o nosso canal, pessoal. Até breve, hein? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.